Música 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 Família Que é isso? Música Trago babados, hein? Mentira Babado Tão preparados? Fica de lado Inédito, novo participante Sério? Já tá lá? Mas entrou sem ninguém sair? Alguém vai ter que sair? Eu acho Quando eu voltei do date e contei Que era um participante inédito Todo mundo ficou muito surpreso E depois rolou um pouco de preocupação Por saber que se vai entrar Alguém tem que sair alguém A dupla dele foi pro date com alguém A dupla dele é Bi Caralho Mas uma pessoa é Bi A dupla dele é Bi Então ele faz isso Ele entra aqui Henrique 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 Desse era Matheus, eu acho A Bettina foi fundente com uma pessoa que ninguém conhecia, uma pessoa que ainda iria entrar no jogo, Matheus, se eu não me engano. Ela falou que o moleque é super gente boa, que o amigo dele era bissexual, que já me interessou também por eu ser bissexual. Olha, olha, olha a felicidade! Olha, olha a felicidade do garoto! Se apaixonou. Ai, perdi a minha coxinha. Estou curiosíssima. O que vocês acham? Bettina abriu o túnel. Não? Não era uma menina. Era um menino? Era quem? Era um participante novo. Alguém vai entrar. Da outra H. Sérgio e Henry. Vai vir pra cá? Mentira. Vai vir pra cá. Qual foi o nome dele? Tem dois. Henry. É menino? É. Quando o Paulo falou que foi uma nova pessoa e era homem, quando ele descreveu o cara, já deu umas pipacadas às meninas, né? Tipo, opa! Ele é bi? Esse é bi, o outro eu não sei. Ele volta falando a melhor informação que eu poderia ouvir, né? Que ele foi pra um date com um boy, um boy bissexual, e eu fiquei muito feliz. Ele é bonito. Tatuadão também, mais alto, claro. E vocês pegaram? A gente pegou. Foi bom? Foi bom, foi bom, foi bom. Quando eu cheguei, falei que o date foi com alguém novo, que ainda não pertencia à casa, né? Todo mundo ficou, ué, mas como assim? Será que alguém vai rodar? Vai. E aí, a gente caiu na real de que alguma coisa vai acontecer.